Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai ter de bich Que a moçada vai ter de bich Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus... Estão apaixonados? Apaixonados? Se dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava Entendi Uma garotinha saudável, uma princesa nasceu Oi, você é linda É que esse lance de ser mãe é novidade Me inspirava Que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas as horas e dias Eu sou sempre Ah, meu balanço Te amar de verdade Paula, eu também sou princesa Que tipo de princesa você é? Só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta a respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Eu admito Família é legal Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Ela não está linda Ela não está linda Ela não está linda Primeiro, ela está sempre viva Suspirava Não entendia Quando alguém me falou Suspirava de agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas as horas e dias Mas só sem ver Te amar de verdade Sentir saudade Mas só de você Só de você E agora eu já sei Quando falta a respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Você está uma graça Obrigada Você está cheia de graça Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar E aí? Arrasei ou não arrasei? Nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer O mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar É assim que é uma festa Mais divertida Mais divertida do que pensei Que meu amor Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Model É cuidar de você A minha missão A minha missão E o meu coração Eu sabia Eu sabia Minha Antes de você nascer Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você É perfeita pra mim É Deus te fez assim Deve ser um pai divertido É, só o de baratia do mesmo Mas, tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra brigar Me ensinar a aprender Ah, 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 ah Ah, elas devem fazer isso pra gente aprender a ser gente grande Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Eu tô muito poderosa, meu amor Não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Vocês parecem bem unidos Vocês parecem bem unidos É, nós somos Tem um pinho de gente correndo na sala Com um sorriso e uma mamadeira Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ela é linda Ela é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica É, nós somos Como seúsica Como se me lupa Como se me lupa Como se me lupa Como se me lupa To me, eu não estou Para quem Mas você está Quando eu morro Toda coisa Toda coisa E eu simplesmente Esmerizando De repente Uma Uma Step closer